É galera, se você estava pensando que Anthem faleceu, Anthem morreu de vez, você está muito enganado, porque olha, mesmo chegando já no final do ano, já acabando aquela nossa temporada, a gente sempre ainda tem memes fresquinhos, notícias incríveis para poder falar de Anthem, porque é claro, esse é o jogo que todo mundo ama odiar, seja no Brasil, seja na gringa, parece que todo mundo adora saber das novidades de Anthem, não pelo motivo bom, mas é para zoar mesmo, porque o jogo só está na merda, na merda mesmo. E galera, a novidade de hoje é exatamente o título, é exatamente o que a gente esperava. Lembra quando eles prometeram 10 anos de conteúdo? Lembra quando eles prometeram que o Ato 1, o Ato 2, o Ato 3 ia trazer um monte de continuação para a história do Anthem, ia ser um monte de coisa legal? Pois bem, galera, quem falou com vocês é o Lionel Central, e agora eu e o Ato vamos passar para vocês essa incrível notícia, que Anthem abandonou todos os seus atos futuros, desistiram desse sistema e não vai ter mais essas atualizações futuras. Nossa, né cara, esse é um jogo que tinha 10 anos de conteúdo, né? Que conteúdo incrível, quanto apoio para a comunidade. Se você acompanha a Central por algum tempinho aí, já há alguns meses, sabe que um dos maiores memes aqui do canal era, cadê o cataclisma? Cadê? Cadê o cataclisma? Aí o que aconteceu? O cataclisma demorou aí, né, uma eternidade para chegar, já até cresceu minha barba, né, de tanto tempo que a gente esperou aqui o cataclisma. Ele chegou, foi lançado e tá acabando agora já. Tipo, peraí, eles botaram o cataclisma e eles tinham que deixar eterno isso, porque tipo, eles não tem conteúdo no jogo, então eles tem que deixar tudo que é evento para sempre, velho, no jogo, eles não tem que tirar evento. E aí, cara, agora eles desistiram de todos os atos, cara, então não vai ter ato 2, não vai ter ato 3, agora o meme é, cadê os 10 anos de conteúdo? Cadê? Cadê os atos? Cadê os atos que vocês prometeram? Galera, vamos entender essa história, vamos entender o futuro de Anthem, se é que vai ter um, mas antes eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos uploads diários, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, fechou? Pois bem, galera, foi no último dia 17 de setembro em que a gente teve um post no blog oficial da Bioware, né, a grande desenvolvedora de Anthem, em que se lê Olá freelancers, estamos chegando ao fim do cataclismo, então eu queria falar sobre o que está por vir para o Anthem. Então é o que você falou, né, White? Atrasaram meses, chegou o cataclisma, alguém falou do cataclisma? O cataclisma mudou alguma coisa? Será que o cataclisma fez vender 20 milhões de cópias aí? Nada, claro, para a galera que ainda joga Anthem, qualquer conteúdo já é lucro, né, porque o jogo não tem nada para se fazer, então essa atualização do cataclisma foi benéfica para eles, mas eles não tinham nada. Agora eu te pergunto, isso vai fazer o game renascer? Não fez, mano. E colocou até no EA Access, o jogo já totalmente de graça na assinatura lá, para quem é assinante, para tentar ter uma base de jogadores, né? Então olha só, o jogo custava 60 dólares no lançamento, agora você pode jogar por 5 dólares lá no serviço do EA Access. Eu mesmo, se eu quiser eu posso rolar e baixar o Anthem. Não, paga aí, 100 conto no ano e você joga tudo. Olha o nível que chegou, o jogo está basicamente de graça, basicamente free to play. E aí a gente chega na situação que o jogo não tem conteúdo, o jogo está abandonado, ninguém fala de Anthem, ninguém liga para Anthem. Anthem é um jogo que a galera só gosta de odiar e a Bioware vai me falar do futuro do Anthem. E olha que futuro brilhante que a gente tem, olha só, grande jogaço. E ele diz, ouvimos as suas preocupações sobre os principais problemas de Anthem e estamos agindo em cima deles. Estes sistemas exigem uma revisão mais aprofundada e um retrabalho versus correções rápidas. Quantos meses já tem esse jogo e os caras estão corrigindo o problema ainda, mano? Até hoje. O que está acontecendo, velho? E aí eles falam... Desculpa, gente, eu estou tentando ser sério, mas não dá para levar a sério isso. Os caras lançaram o jogo em fevereiro, cara. Está lançando quase o novo COD aí e os caras estão acolhendo os problemas ainda. Temos uma equipe trabalhando nisso agora e os primeiros resultados são promissores. Olha, só demorou todos esses meses para eles terem os primeiros resultados promissores. Que incrível. E aí ele fala do tão esperado ato. Lembra, galera, quando Anthem ia ser lançado, eles falaram, não, porque a gente vai ter um sistema de atos. O ato 1 a gente vai adicionar o cataclisma e tal coisa e tais sistemas. Aí no ato 2 a gente vai progredir com a história e tal coisa. A proposta era fazer grandes eventos, grandes DLCs com um monte de conteúdo. E ele diz, para abordar estes planos de longo prazo, estamos nos afastando da estrutura de atos para atualizações. Em vez disso, temos atualizações sazonais adicionais planejadas para este ano, que acreditamos que os jogadores gostarão. Estes eventos oferecerão desafios e perseguições semelhantes ao que você viu. E são construídos em torno de alguns dos temas mais divertidos que estamos trazendo para o jogo. Basicamente, eles falaram, esquece todo o sistema de atos, esquece tudo o que a gente falou, vai pro lixo. Agora a gente vai fazer sistema de atualização padrão da indústria. Resumindo, eles podem lançar agora um evento, uma atualização, quando eles quiserem. É isso. Exatamente. Agora eles não tem mais um prazo. Entendeu, gente? Agora não vai ter ninguém cobrando deles mais nada. Por quê? Porque eles não tem data. Acabou. Eles fazem o que quiser, quando quiser. Se eles quiserem lançar um evento daqui cinco anos e outro depois daqui cinco anos de novo, daí dá dez anos de conteúdo, duas atualizações, entendeu? Eles tinham basicamente um roadmap que mostrava o que eles iam lançar, quais seriam as novidades em cada um dos meses, para deixar os jogadores hypados e já esperando. Só que os caras atrasaram em tudo, os caras não entregaram nada. Os caras estão arrumando bug ainda, velho. Para entregar o cataclismo. Não está arrumando bug ainda. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando o cu da reta deles agora, tá ligado? Eles estão falando, não, não vamos mais trabalhar com atos, não vamos mais dar datas, não vamos mais falar, ah, vai lançar tal cuno, tal mês. Não, não vai ter mais nada disso. Agora, quem se importa com o Entam, as três pessoas do planeta que ainda se importam com o Entam, vão ficar a esmo. Por quê? Não tem mais data, não sabe-se mais o que vai poder se esperar do jogo, e não se sabe mais do futuro das novidades. Então, é aquela coisa, jogaram, abandonaram os atos, e em troca de quê? Em troca de fazer o que eles quiserem quando eles quiserem. Esse jogo acabou, velho. Esse jogo acabou. Eu acho que eles já estão fazendo isso para poder focar no novo Dragon Age, Dragon Age 4. A gente sabe também que não é nem um pouco promissor, pelos comentários que eles estão falando, que vai ser um jogo como serviço, que vai ser um Entam com dragões, que eles vão utilizar todo o código do Entam para usar no Dragon Age, porque já está pronto. Então, assim, mano, pode esperar bugzinho, pode esperar um monte de microtransação, pode esperar um jogo com escolhas, nem pensar, acabou. Eles estavam fazendo um jogo com história lá, acabou, não vai ter mais. Acabou. Então, assim, mano, a gente está tendo, a gente teve, né, na verdade. Mass Effect Andromeda, fracassou. Flop. Horror. Chegou o Entam, fracassou. E agora me diz se o próximo você tem esperança. Minha esperança para Dragon Age 4 está a zero, não espero mais nada da Bioware, infelizmente, porque os caras não estão acertando uma. E é aquela coisa, a EA tem paciência enquanto tiver dinheiro. Se tem dinheiro, eles estão de boas. Agora, começa a fazer coisas que não estão rendendo grana para eles. É o que está acontecendo. Eles perderam dinheiro com Mass Effect Andromeda, perderam dinheiro com Anthem. E agora, se o Dragon Age 4 também for um fracasso, pode ter certeza que os dias da Bioware vão ficar contados. Porque agora, a EA ainda está investindo no estúdio. Mas no futuro, quem garante que eles vão querer investir, manter um estúdio que eles estão investindo milhões e que não está rendendo nada para eles? Se ferrar mais um jogo, dá para pedir música no Fantástico? Eu acho que eles vão pedir música no Fantástico, tá ligado? E essa música vai ser uma música de despedida. Porque aí vai cortar relações. Cadê os atos que eles prometeram? Cadê os 10 anos de conteúdo? Cadê as grandes DLCs que iam progredir a história de Anthem? Meu maior prazer é ir no Twitter, é ir nos comentários, e ver a galera agradecendo, falando, Lion, obrigado. Você e o White fizeram eu não gastar dinheiro com Anthem. Nossa, obrigado. Vocês me salvaram da roubada do Anthem. Nossa, obrigado. Vocês me salvaram disso. Mano, é super satisfatório e eu tenho zero peso na consciência. Porque já pensou se era começo do ano e a gente falava para todo mundo Galera, compre Anthem. Anthem vai ser o melhor jogo do mundo. Meu Deus. Anthem está cagado agora no lançamento, mas daqui a alguns meses vai ser o jogo do ano. E eu te pergunto, cadê o jogo do ano? Cadê o jogo que prometia tanto? Mano, passou-se todos esses meses. A gente está no final do ano. Te pergunto, alguém fala de Anthem? Cadê o conteúdo? O jogo está mais morto que não sei o quê. Então, assim, a gente estava certo em tudo o que a gente falou. Absolutamente tudo o que a gente falou de Anthem estava certo. E eu não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu fico feliz de saber que a gente fez um verdadeiro favor à comunidade poupando vocês dessa merda. O que eu ouvi de gente falando olha, pode falar mal da EA só não falar da BioWare. Porra, mano. Vai ser fombozinho. Ai, mamãe, ele está falando mal do meu joguinho virtual. Eu não gostei dele. Até é importante falar isso. Já que a gente está puxando esse assunto, é importante deixar ressaltado aqui para todo mundo que está vendo esse vídeo, todo mundo que acompanha a Central, que é o seguinte. A gente sempre fala o lado escuro da indústria de games. A gente sempre conta as coisas que as pessoas geralmente não falam no YouTube. Tem uma coisa que eu já percebi que é o quê? Você pode falar mal de tudo. A pessoa adora a gente porque a gente está falando que está errado na indústria. Mas se a gente fala do jogo que ela gosta, automaticamente a gente vira um lixo. Você não é obrigado a concordar com a gente. Mas isso não tira o fato de que a gente vai continuar falando de todos os jogos o que tem que ser falado. Não importa o jogo que for. Se der problema com o Cyberpunk, que eu não quero que aconteça porque eu estou gostando das ideias do jogo, a gente vai falar. A gente não vai simplesmente ignorar. Se você não concorda com a gente com alguma coisa, passa para outro vídeo, velho. Você não tem que concordar sempre com a gente. E que bom que você não concorda. Assim, sabemos que você tem um senso crítico também. Exato. Tipo, o cara é super fã da Central, mas nossa, ele falou mal do estúdio que eu gosto. Vou me desinscrever seus lixos. Então assim, na boa. Mano, aqui na Central a gente não tem medo de falar a verdade. A gente não tem medo de apontar o certo. E a gente não tem medo de mostrar o que está errado. Então, pode chorar, pode espernear, pode reclamar. A gente vai falar o que a gente pensa e ninguém vai bloquear a gente. Então, na boa, apenas segue o rolê, mano. Segue o rolê. Concorda, legal? Não concorda? Passa para frente. Ninguém é obrigado a concordar com tudo com você. Então, na boa, eu te pergunto agora que você já viu toda essa história de Anthem, qual que é a sua opinião em relação a esse assunto? Você acha mesmo que esse jogo ainda tem um futuro? Você acha mesmo que o jogo ainda tem salvação? Ou você acha que acabou de vez? Cadê os atos futurgentos? Deixa o seu vídeo nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!